Música 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 Como beber uma Carlsberg. É tudo sobre fundir joy e natureza. Daí os ingredientes de origem natural. Que linda, já viste? Será que era uma pessoa mesmo? Parece que tem que fazer uma estatua na vida. Está fina? Não, está-se ótimo. Está? Como você consegue ter tempo para isso? Porque mantemos a vida e trabalho em balance perfeita. Cerveja equilibrada, equilíbrio na vida. É quase a mesma coisa. Está explicado o less is more. É a comida. Até a cerveja que é 100% puro malto. E até a roupa. Lourenço na carne. Agora a camisa. Less is more ou não, esta combinação é só perfeita. Can I have one more? We brew for better today and tomorrow. É o pai da cerveja. That's the Carlsberg's way. Since 1883. When one of our professors discovered how to purify yeast and gave it for free to other brewers. I don't want a little bit of Carlsberg in all the beers we drink. Just to bring people together. Será que acabámos de descobrir porque é que a Carlsberg é provavelmente a melhor cerveja do mundo? Uau.